Se você fosse desfile essa máquina, dava pra zoar não, isso é pra porra Olha, não fala muito fã de... Muita porra não, cara Eu gosto de montanha-russa, tá porra Não tô muito fã não É bonito a gente, né cara? Tá quieta, tá quieta Muita porra Muita porra, pegou de prevenido, caralho Eu não tava esperando Muita porra